Deus, eu quero ouvir a Tua Palavra e Te obedecer enquanto viver Sei que sou pequeno, mas quero Te ouvir e Te obedecer Eu quero crescer contigo, Deus, eu quero Te honrar, Senhor Sou uma criança e aceito o Teu chão Ouve-me, Senhor, eu quero, Pai, eu quero crescer contigo, Deus, eu quero Te honrar, Senhor Sou uma criança e aceito o Teu chamado Ouve-me, Senhor Crescer em Tua presença Será meu maior prazer Estar em Tua casa E Te obedecer Eu quero crescer contigo, Deus Eu quero Te honrar, Senhor Sou uma criança e aceito o Teu chamado Ouve-me, Senhor Eu quero crescer contigo, Deus, eu quero Te honrar, Senhor Sou uma criança e aceito o Teu chamado Ouve-me, Senhor Eita, Glória Vamos ver se deu certo agora Eu quero crescer